Então, homenageando a esta fraca, o orquestra dizendo, diz a história que as margens de um rio me tagam o caminho de dentro, aí nós temos o seu canoa, aí o estarele representando o nosso antigo nome Aracoiaba era denominada canoa, depois que recebeu a denominação Aracoiaba em homenagem ao rio É o lugar sinfonia de pássaros, Aracoiaba em língua do rio Vamos aqui ao escudo do nosso município, com o autêntico monumento, a pedra bunda, a nossa carnaúba, o nosso rio A ave que simboliza nosso Aracoiaba, o lugar do canto das aves Temos aí os produtos, o algodão, a cana, representando assim a economia agrícola Temos os limites de Aracoiaba, reduções, demonstrando o potencial de Aracoiaba Cada qual o mais se merece, refletindo no corpo Temos nossos rios sagrados